Bom dia, gente, tudo bom? Hoje é terça-terça-terça-terça-feira Hoje, não sei se iremos esquiar novamente, entendeu? Eu tô assim, um pouquinho animada Mas, pra ficar nessas pistas aqui Ainda não tô pronta pra ir nas pistas lá em cima Por mais que a gente fez uma lá, média, a penúltima, antes de dar cagada Ela foi bem legal Mas e o medo de pegar o teleférico e parar lá na outra? Aí não tem como descer Sem ser descendo de esqui, entendeu? Então, hoje o Vinicius achou um esqui bom, dá pra gente fazer E isso, a gente vai aproveitar Todos os poucos de atrações turísticas além do esqui que tem nessa cidade A gente percebeu que não tem muito o que fazer Mas, pelo menos, tem É que assim, né? O povo vem aqui na intenção de esquiar, fazer snowboarding, enfim Então, não tem muita coisa pra fazer Né, amor? Então, é isso A gente vai ali comer um madeleine Madeleine Cara, perfeito Que bolinho gostoso Do mercado, parece o Ana Maria Não que o Ana Maria seja ruim Mas, assim, ok Mas esse, assim, caseiro Gente, parece uma bolacha Meio cremosa Sei lá, é muito bom Bom, ó, então o esquibundo é ali Talvez mais tarde, como a gente já tá com a roupa Eu pego o esqui e fico por aqui, entendeu? Nessa daqui Meu joelho já parou de doer Do venice também já tá melhor Mas, é bom ele evitar Fazer grandes esforços Porque se não rompeu Pode ser que uma dessas Brincadeiras dele fazendo de leve Acaba rompendo de vez E precise de cirurgia Aham E cá está O bolinho madeleine Gente, a casquinha é mega crocante E dentro é muito macio É muito maravilhoso Descobrimos Que o esquibunda Só funciona depois que o esquife fecha Qual é a graça, cara? Não adianta nada Não, e ainda você não pode Nas pistas um pouco maiores É só nessa aqui, ó De criancinha Não, as criancinhas descendo ali Na noite, pelo que eu entendi Você pode ir onde você quiser Mas é por sua conta e risco Agora você pode ir ali Ali é pequenininho Você só tem que ter as pistas a pé Então agora eu vou fazer Pegar meu esqui E o Vinicius vai filmar eu Vamos ver se eu estou pronta Para esquiar novamente Comigo não aconteceu nem um ano mais Estou levemente Receiosa Depois que aconteceu com ele Bom, então vamos lá Vou tentar esquiar novamente Segurei Essa porta para colocar É horrível Mas depois que ela está certinha Ali é muito confortável Mas tem que esgarçar ela Eu acho que você tinha que soltar aqui Antes, ó, Bruno Depois que entrou Já era Agora um trampo Passar essa aí, né? Tá bem apertado esse último de cima aí Vai, vida Pisa Mais forte Aí Tá sim Bora Ó o óculos no rosto Para não cair Cara, o primeiro dia Não, pera O primeiro dia eu não fiquei ansiosa Ah Ah, que você ficou cabreira comigo Não fica cabreira não Não pensa não, vai Vai, nessa pista aí Não tem como machucar Pode ir Ó, tá bonitinha O corpinho para frente Ó Tá bom? Ela está com medo, coitada, assustei ela com o meu negócio. Olha, é bonitinho, só passar o medo agora, daí ela vai ficar show de bola. A gente vai lá, já está esperando a confiança. Pronto, deixa a mulher com a nenenzinha ali. Nossa, está correndo de sério, quer dizer? Quer esperar elas aí. Pronto, vamos lá. Foi melhor. Pronto, já estou na segunda pista. Gente, como o nosso cérebro é doido, né? Eu fiquei tão, assim, traumatizada com o Vinicius e olha que graças a Deus não aconteceu nada. Cara, no primeiro dia eu estava indo super bem, gente. Ali eu fiquei umas 15 vezes na primeira pista, até pegar confiança nessa. Eu achei que eu não ia mais conseguir andar de esqui, porque me bateu uma ansiedade, um medo, um medo. Eu falei, cara, que isso? Para com isso, Bruna. Vai deixar o mês paralisar, não. Aí agora estou voltando ao meu eixo. Claro que eu não vou inventar de lá em cima também, né? Como eu falei para vocês, errar uma vez é humanos. Duas vezes é burrice. Mas naquela outra ali ainda vai... Eu vou ainda hoje, até o final da tarde. Aquela ali era gostosinha. Mas só depois que eu estiver muito confiante nessa daqui, ó. Por enquanto, zero tombos. Voltamos para o apê. Agora vou preparar o nosso almoço. Na verdade, eu vou comer o macarrão com carne moída. E aí, para o senhor Vinicius, a gente comprou hambúrguer, né? Vou fazer um hambúrguer para ele. Depois a gente vai lá no centro. Não sei se eu vou esquiar de novo. Vamos ver. Meu joelho começou a doer. Eu acho que você deveria descer a pistona. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar. Olha o conselho. Vocês viram a última vez que eu segui o conselho dele, né? O que que deu? Nossa, está bem. Eu não filmei. Está doendo aqui assim, desse lado aqui e aqui. Está... Oh, meu Deus, muita dor. Eu não filmei depois que você pegou confiança de novo. Ah, mas ainda assim não estou. Mas para quem estava achando que eu não ia conseguir mais... Esquiar. Esquiar. Ah, nossa, amor. Vem muito... Hambúrguer? Aham, ferrou. Mas vou fazer double para você. Ah, sim. Triple. Cá está o meu macarão com o molho de carne moída e o senhor Vinicius já comeu um hambúrguer. Olha a neve. Tudo derretendo. Não, cara. Agora é a parte que fica mais perigosa. O menino deu um tombão ali, coitado. Só vi o grito aí. O nosso quarto é aqui, né? Dá de frente para lá. Está perigoso. Uhum. A gente almoçou. Aproveitei e já editei o resto do vídeo da semana. Falta só subir agora de sexta-feira. E... Deixa eu falar. Ah, agora a gente está indo ali no carro. Estou olhando, moço. A gente está indo ali no carro fechar. Porque o Vinicius foi lá e não estava trancado. E a lua já saindo. Que bela. Olha, dá para ver perfeitamente. Estou chocada que o zoom do celular está funcionando agora. Olha, amor, a lua. Deixa eu ver certinho, ó. Eu estava pegando a imagem do tempo, mas... Não, mas dá para ver aqui, ó. É isso. Vamos descer. O senhor Vinicius estava querendo se arriscar. Mas eu dei uma de Vinicius. Porque se tivesse acontecido a mesma coisa comigo, provavelmente eu ia querer também. Mas se fosse ao contrário, eu jamais queria deixar. E ele está com dor nessa parte aqui, ó. Aí eu joguei no Google para ver o que é. E é o ligamento. Não vai inventar. Vai ficar quietinho dentro do quarto. A gente vai baixar um filme para assistir. O que eu tenho medo de forçar é que a gente tem uma outra viagem daqui a um mês. Sim. Se me inventa de fazer a cirurgia... Aham. Eu estou imaginando o pior caso. O que é o pior caso? Vai fazer cirurgia e tem que fazer físico. Porque quem já viu o joelho sabe que tem que fazer a física. E aí zoar a viagem que a gente vai fazer, né? Uhum. Você vai ficar bem quietinho. Nossa, olha como já derreteu o gelo aqui em cima. Derreteu tudo. Mas amanhã cai de novo as temperaturas. A bolota feia de neve, né? Fica, né? Quando vai derreter na neve fica um negócio feio, ó. Isso ninguém mostra, ó. Fica feio demais. E aqui eu acho que eles passam a capar também para limpar. E aí vai jogando. É. Exatamente isso. Só o nosso lugar agora que está com muita neve. E aí você vai tentar tirar o carro e colocar em outro lugar. Porque ele já derreteu, tá vendo? Vamos ver se vai dar ruim. Não existiu. Vou fazer um teste mesmo, galera. Não era para tirar daqui, não. Bom, voltamos para o AP. E aí o senhor Vinícius comprou esses elásticos aqui, ó. Chama Resistence Band. E aqui, elástico de treino. É isso. E aqui tem a parte que eu vou fazer, que é de glúteos. Aí dá para fazer isso aqui, ó. E o senhor Vinícius vai fazer ombros, onde ele fez peito. E aí? Está bom. Top. Galera, o negócio queima gente, vamos lá pra vocês, hoje foi meu dia de ombro, mas deu um pump, não sei se dá, eu não tenho músculo, galera, não dá desenhar no Ramondino, mas já dá um pump, dá uma preula, olha a Bruna fazendo posterior agora, pega, isso queima demais. Tchau. Tchau. E partiu já. A gente vai aqui na nossa região, aqui em cima mesmo, olha lá, essas luzes que tem que ficar apertando, cara, olha a escuridão. Olha o que eu fiz no meu dedo, gente, colocando a bota de isque hoje, olha, ficou um sangue pisado, tudo bom, moço? Olha a escuridão, aí tem que sair apertando porque não tem sensor, aí eu acendo tudo mesmo. Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. chegamos no restaurante já chegamos e aqui fala que a experiência italiana então os garçom fala aí me confunde de todo lugar me ajuda galera é isso a gente pediu pizza peguei quatro queijo e gente pegou uma tarde flash quando chegar a moto pra vocês lá no fundo tem karaokê e tem as meninas cantando lá também sim a pena se liga o tamanho da pizza gente individual amanhã vamos ter que almoçar pizza era pra gente ter dividido eu falei pra ele você não acha que é melhor a gente dividir e agora chegou a minha quatro queixos gente não come nem metade da pizza cara estamos levando uma pizza inteira pra casa deu metade metade aí a mulher falou pega uma tiramisu pra vocês compartilhar mas gente não vai rolar tá gostosa mas ontem um comi lá em cima me deu uma dor de barriga e depois dessa pizza puro queijo já tô sentindo a barriga assim ó eu amo tiramisu é a sobremesa favorita dele por isso que eu pedi eu nem pedi uma panacota que senão eu ia ter comer sozinha tá vendo acho que minha sobremesa preferida é creme brulei é pudim mas como na falta do pudim é o creme brulei no dia seguinte buenos dias quarta-feira bora dar um rolezinho por aqui no caso não tem muito ah você pegou a sacola pegou passar no mercado talvez a tarde eu vou ou tem que apertar né senão a gente vai ficar aqui dentro né isso aqui é mais tarde mas vamos ver que hoje o dia tá nublado e amanhã volta o céu azul de novo na verdade na na previsão tá falando que a partir de uma hora da tarde o sol já aparece olha lá como que tá o céu lá no fundo tem um pouquinho de azul é muito lindo cara nunca vou me acostumar o que é isso fisioterapia do joelho é que eles carregaram o caracá pronto agora vemos aqui no mercadinho pegar mais ovos e dois kiwi porque o um acaba amanhã e precisa de sábado sexta e sábado alguns momentos depois agora são meio dia vamos almoçar e hoje tanto almoço quanto jantar vai ser em casa porque temos ainda o hambúrguer temos o macarrão macarrão para se comer até hoje não vai estragar mas também acho que é a última refeição e temos uma pizza inteira de ontem vou pegar uma fatia do meu que é quatro queijos uma fatia do viniz que é a tarde flat que vai queijo batata e cebola é isso né queijo batata e cebola vai na tarde flat queijo batata e cebola então bora esquentar a parte boa de comer pizza em casa é que eu posso o que? tuxar meu ketchup apesar que ontem o mostro do restaurante ofereceu tabasco e ele era italiano um falso italiano né não? usa? não cara pizza com ketchup comenta ai com ou sem ketchup? eu sou com total certeza ketchup claro que também não precisa colocar muito e daí ia acabar mascarando a pizza mas hummm por que a pizza sempre fica mais gostosa no outro dia? você não concorda? gente achei esse algodão doce pra criança tem menos noventa por cento de açucar ele vem assim ó o cara vem só o saco eita calma querida já vem pouco e eu to desperdiçando prova amor fala sua opinião então já tem a minha parece que eu to comendo algodão tem não tem gosto de nada eu to não tem gosto de nada é zero caloria? hum hum não 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 melhor que o meu normal não ó mas 10 gramas aqui ta falando 100 gramas tem 200 10 gramas tem quanto? 20? é isso mas igualzinho algodão com leve toque de adoçante alguns momentos depois agora sim olha esse céu belíssimo quando a gente vai dar uma caminhada a gente vai ver se precisa alugar um negócio pra colocar num sapato mas eu acho que não porque a neve já derreteu uma boa parte apesar que a gente vai pras montanhas né lá a neve ta bem assim ainda gente eu to chocada olha como já derreteu a neve não sei se vocês não lembram como tava aqui quando a gente chegou o chão estava branquinho branquinho a gente subiu por aqui ó passada olha lá vamos nós fazer uma caminhada no meio da floresta hoje a gente vai fazer a caminhada um pouco mais tranquila hoje é o que? a média? ou é a fácil? é a média né? a única fácil que tem é aqui mas a gente viu não vale muito a pena a gente vai fazer uma média mas vamos ver se a gente consegue fazer a média sim vamos começar a nossa caminhada hein olha que lento ó bom e a gente tem que seguir essas plaquinhas aqui tá vendo? roxas bora bom então o caminho começa por aqui o certo era a gente alugar um negócio e botar no pé entendeu? mas eu trouxe aquele da Shein e a minha bota ela é de neve também ai ta de boa mano mas vai acontecer escorregar de bunda bora se precisar só não faz barulho aham é tão gostosinho esse barulho é tão ai ai ASMR vai cair ai uuuu olha que lindo ó olha o lago lá no fundo aqui ó a cidadezinha a cidadezinha foi pequenininha foi uma hoje que eu parei de fumar bem na hora fui dar um dos anos na cidade cidade pequitica mas assim ó a gente tava conversando que gente eu não moraria não serviria pra morar em um lugar de neve não é muito legal a neve mas chega uma hora a não ser que você mora em uma cidade muito grande mas assim nem que tá tão frio aqui fez o máximo menos 5 graus mas como tem o gelo fica parecendo um freezer então coloca aqui a sensação térmica eu vou falar uma coisa você vai precisar confiar em mim meu amor vai você vai respirar fala a gente já teve um acidente não quero um seguinte é seguinte a gente vai passar na frente daqueles cachorros que puxam trenó ai se você correr a chance de dar ruim é muito grande eu não quero passar não então respira eles estão todos olhando para mim é que tudo parece lobo né mas eu não quero vamos eu não quero não cara eu vou dar um zoom pra vocês olha que eles já ficaram aqui no hospital lá na frente gente vou dar um zoom pra vocês verem eles estão todos olhando pra cá todos param de fazer o que eles estavam fazendo é o husky qual a chance qual a possibilidade deles correr atrás de nós não sei não se eles correr atrás de nós sabe que eu vou correr né e já começou a latir eles estão soltos mano o cara não ia dar a mancada né um já viu o outro aham a verdade amor é que nós estamos aqui tá o nós estamos ali se ele sair correndo é a mesma coisa porque se ele correr aqui até nem correr tudo isso aqui ó nós já escorrega nós já vai de arrasta já se lascou então sim tá falando pra deixar o cachorro com a coleira aqui tudo bom eu acho que tá preso olha ele falou que a gente vai cruzar uma pista de esqui que a gente não é prioridade a gente fica de olho beleza vai dar tudo são presos são presos? não sei aqui não tem medo não aqui agora que tá preso olha lá eles estão todos encarando a nós ainda você tem medo imagina cara que a neve tá bem dura aqui ó mas voltando gente eu acho que eu ia surtar morar num lugar muito frio assim eu ia surtar porque não tem muito o que fazer aí você fica com preguiça de sair de casa cara eu ia surtar eu não entendi onde é o caminho eu também não tá com placa ali e ali pra cá não tem tu vai descendo não não lascou como que ela vai descer? não 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 tem nada aqui não os cachorins seguem ali ó vai pra cá subindo? lá não tem placa amor as placas vão pra cá aí ó e vai pra onde? pra cima pra cima? brunícius dora aventureira o cachorro só tá seguindo nós onde esses humanos vão passar? deixa eu ver cara eu tô afundando por aqui mesmo pau ruxo olha isso tá brilhando cara é um monte de gelinho mesmo minha mão congelou que lindo não não joga não isso aí dói tentaram fazer um Olaf ali ó a gente vai tentar fazer um nosso grande dessa vez hein vamos ver como que tá a neve aqui ah que tá gostosa só não sei se vai ser possível um pé de criancinha ou é criança ou é animal ih não acho que vai dar não tá muito areiada se eu fazer assim ela vai virar um bloco acho que não vai grudar não hein amor é aí ó tá esfarelando o dadão tá uma farinhona não dá certo ela tá muito solta ó gente olha o caminho que a gente tá fazendo a gente começou aqui passando a frente do cachorro o cachorro é ali na frente tá mas tá morrendo aqui ó cara olha a volta que a gente tem que dar ainda volta pra cá de novo ó tá parece espuma olhando assim né ó 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 não ó ó Pronto, fizemos um rolar. Não, é para ser o nariz. Ah, isso é o nariz? É. É porque estava dura ali no coube. Coloquei mais em parte. Vai, sai da frente dele que está escura. Aí. Nessas trilhas não tem ninguém. É assim, é por sua conta e risco. Ah, o que é lindo? A única coisa que tem guia é nesses pavos aqui, ó. Caraca! Que incrível! Estou afundando. Você pisar com a canhá, está afundado? Aham. Olha a doideira, galera. Você anda normal. Olha, normal. Posso pisar com a canhá. Você pode ficar fazendo gracinha assim, né? Você está podendo. Você está podendo. Você está podendo. Que legal mesmo, cara. Dá para crescer de bunda agora. Esquibunda. É lindo. Você tá doido Gente, olha isso Não é igualzinho fibra de vidro Olha isso, é igualzinho, cara Agora, o ASMR, porque é igual de ASMR Nossa, olha que delícia, olha isso Você tem a mão bem forte Você tá queimando já Brinquei só um pouquinho Porque eu tô eufórico Aí eu não sinto a dor na hora Levanta Levanta retinho Ai, ficou lindo Deu certo Ficou uma borboleta a cabeça Vai, eu vou gravar aqui pra vocês Pro vlog, vocês merecem também Vai, deixa eu fazer de... Faz aí, amor Só não deita com a cabeça de uma vez Porque pode ter pedra embaixo Mas faz aqui, ó Que tá limpinho, ó Uma borboleta, pronto Faz aqui você, ó Coloca a touca Não, não molhou não, ó Molhou zero É porque tá farelo, né Não tá aquela neve fofinha A neve fofinha molha bastante Vai, deita Vai, assim mesmo Fecha a mão A perna Ai, minha bunda tá congelando Ai, não moia Entrou no reino Caralho 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 Te molhou tudo Que sacana Ó, o meu não molhou nada, cara Que sacana Aqui está o meu Uma borboleta Do bris Ficou um anjinho Olha aqui, gente Como que ficou A neve Formando várias Umas florzinhas de neve Vai pra lá Que doido Ai, meu Deus Ele tá muito feliz Ai, meu Deus Ó, aqui já é Água congelada, ó Ai, meu Deus Gente, ele tá muito feliz Aí o cara, ó Pode ficar tranquilo Ele está muito feliz Ele ama a neve Ele não morde Foi moço A gente tá vendo A gente tá vendo Que ele não morde Não, acabamos ainda, galera E olha a lua Que bela Cara, quando a gente chegou Ela tava bem fininha Ela tava Eu esqueci qual que era O nome das fases Não é minguante Mas bem fininha Igual daquele Quando começa o filme, sabe Dream Não sei o que lá E aí, agora já tá na metade Olha isso Sabe que faltou muito humor Acho que não, né Olha, tem mais o barraquinho Acabamos, galeras Aqui você pode começar Ó, então a gente começou Pelo final Entendi A gente começou aqui, ó A gente fez isso Fez, voltou e tá aqui Agora tá aqui Ou a gente sobe a pé Ou a gente pega o busão já daqui Pegar o busão, né Acho que é por aqui, meu Banho tomado Lavei meu cabelo E agora Vou preparar a nossa janta Vai ser hambúrgui Vamos lá E agora tá aqui O busão já tá aqui É a hora aí Testa semana Se inscreva no canal. 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 E aí